bem, tá bom? Vamos começar com uma oração. Luísa, você pode orar pra gente? Amém. Pessoal, vocês viram que nós estamos estudando o livro em guarda. Eu não sei se todos estão acompanhando as aulas no modo zoom, a gente está estudando sobre apologética, tá? O que é apologética? É como a gente defende a nossa fé, tá? Deixa eu virar a tela aqui, né? Então, a apologética tem o objetivo da defesa da fé, né? E hoje nós vamos falar a respeito do capítulo 2. Então, eu vou ter duas aulas com vocês. O Ricardo teve duas, agora eu vou ter duas também. Começa hoje e termina na aula que vem. A gente vai falar a respeito do capítulo 2. O capítulo 2 vai falar a respeito de qual a diferença, que diferença faz se Deus existe, como tá aí no slide, tá? Que diferença faz se Deus existe pra nós. Então, ele vai trabalhar um pouquinho em que aspecto? Primeiro, a gente vai falar um pouco da consequência de tirar Deus da existência do mundo. Já pensou se Deus não existisse? O que seria do mundo? Então, na aula de hoje, a gente vai falar sobre isso, tá? Na próxima aula, a gente vai falar a respeito da diferença de uma vida com Deus. Ô, Elisa. Tá? Então, a gente vai falar a respeito de uma vida com Deus, tá bom? Então, hoje a gente vai falar dessa loucura. Como o autor fala, o absurdo de uma vida sem Deus. Então, pra começar a nossa aula, pensem nessa imagem aqui, né, de introdução. O exemplo de uma loucura, a loucura do ATI. Vocês se lembram, vocês já estudaram na escola sobre a União Soviética? Já? Alguém já ouviu falar sobre a União Soviética? Já? O que era a União Soviética, Yard? Você lembra isso? Não? A União Soviética era um país. Tá? A Rússia, vocês conhecem a Rússia? Tá. Então, a Rússia, onde a gente tem a Rússia hoje, era a União Soviética. Ainda maior. Agora, depois que a União Soviética deixou de existir, eles dividiram em vários países. Além da Rússia. A Rússia, mas em alguns outros países. Mas a antiga União Soviética era um país comunista, um país socialista, marxista. E o que que tá por trás desse pensamento? Um pensamento ateu. Então, eles desprezam a Deus. Eles falam que Deus morreu. Deus não está presente. Tudo bem? Bom dia. Pode entrar. Então, Deus não está presente. Certo? Deus está morto. Esse era o pensamento da União Soviética. O pensamento comunista é baseado nessa premissa aí. Deus não existe. Tá? O que que acontece? As pessoas, elas pensam, acreditavam que havia um evolucionismo. E quando a gente fala em evolucionismo, a gente fala de pessoas que estão melhorando. Né? Nessa ideia que as pessoas dizem? Ah, as coisas estão melhorando. Elas estão evoluindo. Essa é a ideia. Né? Então, o que que elas esperavam? Elas esperavam que os homens, a sociedade, iria ser melhor sem Deus. Tá? Ela iria ser muito melhor sem Deus. Mas o que acontece? Qual que é o fim da União Soviética? É guerra. Né? É destruição. É gente passando fome, necessidade. Né? Assassinados em massa. Então, é isso que acontece. Eles estavam esperando algo muito bom. Mas o resultado de uma vida sem Deus foi uma catástrofe. Uma destruição. Tá? Então, é por isso que o autor começa, na introdução, dizendo o seguinte. que ele foi visitar a Rússia e ele estava conversando lá com um conhecido dele, né? E ele estava falando a respeito da fé cristã na Rússia, né? Depois que a União Soviética deixou de existir, agora é a Rússia, tá? Não mais comunista. Eles abandonaram o sistema comunista no sentido de imposição à sociedade. Ninguém mais impõe o comunismo lá. E ele pergunta, e a fé cristã? Né? Que como é a fé cristã na Rússia? E ele diz o seguinte, que depois da queda da União Soviética, ou seja, de um pensamento ateu, houveram muitas outras oportunidades para a pregação do evangelho. Vocês conseguem entender isso? Quando eles perceberam, quando o povo percebeu que o sistema ateu não funcionava, que o fim desse pensamento ateu é destruição, é morte, eles perceberam, opa, então o oposto deve ser verdadeiro, o oposto deve ser real, porque se não dá certo o ateísmo, então o oposto do ateísmo, que é o teísmo, né? Não o cristianismo somente, mas o teísmo, ou seja, quer dizer que existe um Deus, né? Porque senão não estaria nessa desordem toda quando abandonamos o ateísmo. Então, houve muita oportunidade para pregar o evangelho lá. Bom, eu estou falando aqui só para demonstrar uma coisa, e eu quero que vocês gravem isso aqui. O que a gente está falando aqui? Para onde a gente está querendo chegar? Antes de compartilhar com as pessoas as evidências em favor da existência de Deus, pode ser que seja preciso primeiro ajudá-las a ver por que isso importa. Do contrário, elas simplesmente nem ligarão. Certo? Então, o que ele está querendo dizer? Tudo bem? Bom dia. Claro, fica à vontade. Então, o que ele está querendo dizer? Quando a gente vai fazer a defesa da fé, ou quando a gente vai compartilhar a nossa fé com alguém, é importante que a gente mostre para elas por que isso é importante. Que diferença faz na vida dela? Então, todo esse capítulo, o autor vai mostrar que diferença faz a gente rejeitar Deus. A gente abandonar Deus, dizer que Deus não existe. Então, por que isso é importante para nós? Porque quando a gente faz isso, quando a gente mostra para as pessoas a consequência de tirar Deus da existência, ou considerar que Deus não existe, a gente caminha para uma loucura, uma destruição, um absurdo, como o autor diz. Então, quando a gente for conversar com alguém, é importante que a gente mostre para essas pessoas, essas pessoas que não creem em Deus, um ateísta, é importante a gente mostrar para elas como é absurdo esse pensamento, como o ateísmo é absurdo. E não tem como a gente viver com esse tipo de pensamento, levando até o final esse argumento. Eles defendem que é um pensamento racional, mas é muito mais uma loucura. se você levar em consideração os argumentos deles, o que isso realmente acontece. A gente vai falar um pouco sobre isso. Quais são as consequências de a gente rejeitar a Deus, de a gente abandonar a Deus? O autor resume da seguinte forma. O absurdo da vida sem Deus. Se Deus não existir, tanto o homem quanto o universo estão inevitavelmente fadados à morte. Deu me entender? Deu me entender? Sabe aquela ideia de dizer o seguinte? Ah, na vida a gente nasce com uma certeza. A certeza que um dia a gente vai morrer. Então, se Deus não existe, a única certeza, o único caminho do homem é a morte. Não há mais nada para o homem. Certo? Tira Deus da existência do mundo. Tira Deus dos nossos relacionamentos, da nossa vida, do nosso dia a dia. O que sobra para nós? É sobrar esperar, esperar a morte chegar. A gente vai esperar a morte chegar. O fim de tudo é a morte e destruição. É interessante... Pode entrar. Então, é interessante mostrar aquilo que o autor diz. Ele faz uma avaliação da questão do mundo, do universo. E ele diz que o universo e as estrelas, os cientistas dizem, que eles estão se afastando. E o mundo está ficando cada vez mais gelado. Qual é o final disso tudo? É a destruição. O mundo caminha para o fim. Se a gente não tem Deus, se a gente rejeita Deus, o único sentido da nossa vida, se isso pode ser sentido, é a morte. É esse fim. Tá bom? A gente está testando algo novo. Eu estou gravando aqui no Zoom e falando. Então, vamos lá. O final de tudo é isso. É a morte. É o fim. É a destruição. Esse tipo de pensamento, o pensamento sem Deus, ele não tem um sentido. Um sentido último. Então, a vida não tem um sentido. Você tira Deus da existência. Se a gente fala que Deus está morto, né? Vocês viram aquele filme? Deus não está morto? Todos viram, né? Então, se a gente pega aqueles pensamentos dos filósofos e diz que Deus não existe, Deus morreu, ou Deus foi tirado da história, ou Deus é uma ilusão, né? Como tem o autor que diz, o Richard Dalton, Deus é uma ilusão. Ou a gente fala que Deus foi um objeto na história para ajudar no desenvolvimento do mundo, mas agora a gente não precisa mais de Deus. A gente não tem um sentido. O que é sentido? Tem a ver com o significado, tá? O porquê. Por que importa? Tira Deus. Então, por que importa viver? Qual a importância da vida? Por que você vive? Tá? Não tem um sentido de vida. Tá? Aí a gente vai ver que a humanidade não tem mais sentido do que um enxame de mosquitos e um punhado de porcos, né? Pois o final de todos é o mesmo. Esse é o exemplo que o autor dá. Olha só para os insetos. O nosso propósito de vida, o nosso sentido de vida é como a vida de uns insetos. Que vivem, logo morrerão. Ou de animais. Que vão e morrem. E logo morrerão. Essa é a certeza deles. Então, não tem diferença nenhuma para mim, para você, para uma flor, para um prédio que se destrói. O homem não tem valor. O homem não tem sentido. Você é só um conjunto de células, um conjunto de átomos unidos. E dá você por um acidente. E você não tem sentido nenhum. Certo? Se você levar no final das contas, é assim. Tá? É assim. Não tem um sentido. Não tem um final. Por exemplo, pensem naquilo que a ciência já descobriu e ajudou a nós hoje, para vivermos bem em sociedade. Tudo isso não tem sentido. Não tem importância. A ciência descobriu vacina, descobriu remédio. A nossa taxa de mortalidade agora aumentou. Antigamente, as pessoas morriam mais cedo. Hoje em dia, a gente vive muito mais. Por quê? Porque a gente tem a medicina, a gente tem remédio, tem vacina. Tem tecnologia. Pensa que tudo isso que homens dedicaram tempo, alguns dedicaram sua vida, tudo isso não tem sentido. Se a gente vai morrer mesmo. Pra quê? Não é? Se o ateísmo é assim, se o nosso fim é a morte, pra quê? Tudo isso é em vão. Tudo isso não tem porquê. Não tem importância. Então, estudar pra quê? Né? Estudar pra quê? Não tem porquê estudar. Né? Não tem fim. Tá bom? Vamos lá. Tudo isso, então, resume em nada. Tá bom? O homem, porém... Né? Então, a gente vai pensar assim. Se o problema tá em morrer, se o fim é a morte, e a morte que não dá sentido pro homem, então, é sinal que a imortalidade dá sentido ao homem. Será que é assim? O que vocês acham? Se o problema é a morte, é que o ateísmo diz que a morte é o fim de todas as coisas, tá? E a gente vai caminhar pra isso. A vida tem sentido, então, se tiver imortalidade, será que só isso basta? Se a gente fosse imortal, será que a gente teria um objetivo de vida? A vida teria um sentido? Não, né? Não, né? Por que não? Não teria fim. Ia ser mais maluco ainda, né? Já pensou a gente sem morrer? Vivendo sem propósito, sem sentido, sem Deus? Eternamente? Ia ser um sofrimento eterno, né? Chega, eu quero parar. Cadê o ponto final disso aqui? Eu quero descer nesse ônibus. Eu quero descer nesse ônibus. para ter vida, para sobreviver. E é muito interessante, porque é isso que acontece. Tem um cara que sempre é um homem. Ele viveria eternamente, né? Mas tem um que iria, mas o outro que iria morrer. Olha que interessante esse exemplo que ele deu para a gente. Nesse filme, ele está falando que o dinheiro é o sentido da vida. O sentido da vida é o dinheiro, é o trabalho. A pessoa trabalha e tem mais vida. E vai viver mais. Então, se ela não trabalha, não morre. Então, o sentido da vida é trabalhar. E é isso que as pessoas, sem Deus, fazem. Como não tem um sentido na vida, como não tem um propósito de vida, elas inventam um propósito, elas criam um propósito para viver. Elas fazem disso um propósito. Pensa nesses cientistas ateus aí. Eles falam que Deus não existe. E a vida caminha para a morte. Muitos se dedicam a vida inteira a estudar a ciência. E fazem da ciência o propósito de suas vidas. Entendeu? Mas é um propósito vazio, de ilusão. A gente não consegue encontrar felicidade, uma felicidade verdadeira em coisas assim. A gente só consegue encontrar a verdadeira felicidade em Deus. Quando a gente cria imagens para colocar o nosso sentido de vida, se não em Deus, é desespero. Isso acaba. O dinheiro acaba. O emprego, a gente perde. O pai, a mãe de vocês, a vocês, quais de vocês, mas já trocaram de emprego alguma vez na vida. Já viu colegas perdendo emprego. As pessoas perdem emprego. Há dias bons, dias maus. A vida é assim. Se a gente coloca a nossa expectativa e esperança nisso, a gente não vive feliz, vai viver em desespero. Tá bom? Mas voltando. Então, a eternidade não tem, não é a razão. Não é a solução. Porque se a gente viver na eternidade sem Deus, é desespero. Certo? Qual que é a única saída? Qual que é o único sentido para a vida? Qual? Se não é a morte? Se não é a eternidade somente? Oi? Deus. Deus. Uma vida eterna com Deus. O que nos faz felizes, uma felicidade verdadeira, é a presença de Deus. A gente já experimenta isso agora. Quem vive com Deus, vive mais feliz, não vive? Não é? Não é nítido ver para a pessoa que tem Deus, que teme a Deus? Você não consegue ver isso na cara dela? Ela é diferente. Ela tem o brilho do Senhor. É claro no rosto dela que ela tem Deus. A pessoa vive mais feliz. Só que não é a felicidade plena. Deus nos diz que a sua presença em nossas vidas será eterna. Deus habitará com o seu povo. Deus fará habitação na eternidade. Então, a gente já vive aqui hoje. Mas quando a gente viver na eternidade, vai ser uma vida eterna com Deus. Na presença de Deus plenamente. E a gente vai experimentar a plenitude da alegria. Pense em uma alegria enorme. Maravilhosa. Que a gente não consegue expressar. Vai ser a gente com Deus na eternidade. O ateísmo caminha para a loucura. E a vida se resume só a essas coisas deste mundo e caminha para a morte. E morreu, acabou. Então, é uma loucura. Não tem sentido. A vida também, com o ateísmo, é uma vida sem valor útil. E o que é valor? Valor é que a gente fala de ética. Quem define o que é bom ou o que é ruim? O que é bom ou mal? O que é certo ou o que é errado? Quem define isso? Quando a gente tira Deus da história, quando o ateísta tira Deus da história, a vida caminha para esse rumo. A vida não tem um valor útil. Porque não tem quem diga o que é certo ou o que é errado. Se você falar assim, cada um tem a sua verdade. Cada um diz para você o que é certo ou o que é errado. Você faz da sua vida o que você achar melhor. O que você achar o que é certo. Qual é a consequência disso? Se a gente não tem um padrão de verdade, se a gente não tem um padrão daquilo que é certo ou o que é errado, o que é bom ou o que é mal, qual é a consequência disso? É isso aí. É isso que vocês falaram. Pensa só no relacionamento. O que é isso? Mas qual é a consequência disso? Pensa nos nossos relacionamentos. Pensa no relacionamento entre as pessoas, entre amigos. Não tem certo e errado. Mas se quiser. Então, eu posso mentir. Eu posso enganar. É só colocar no... Então, eu ponho aqui, Keila. Posso colocar para cá. Então, se no ateísmo... Vamos voltar lá. Qual é a consequência disso? Nos relacionamentos. Posso mentir. Posso enganar. Posso trair. Qual o problema de trair? Qual o problema de mentir? De enganar? Qual é o problema? Por que isso é errado? Não tem um padrão? Não tem quem diga que é certo ou que é errado? Não tem problema. Qual é o problema de você roubar um banco? Por que é errado ou roubar? Por que é errado? Ou assassinar alguém? Qual o problema de assassinar alguém? A pessoa pode pensar assim. Leva esse tipo de argumento ao extremo. Até a ponta. E você vai ver que é loucura. É loucura. Não tem uma verdade. Não tem aquilo que é certo ou aquilo que é errado. Isso caminha para uma loucura. É uma destruição. Cada um faz o que quer. Pensa nas leis. Não, eu não respeito lei nenhuma. A lei quem faz sou eu. Entendeu? A gente pensa assim. Ah, não. Pode ser até legal. Porque eu posso fazer o que eu quero. Eu posso fazer o que eu quero. Tenho liberdade para fazer o que eu quero. Pode pensar assim. Mateus pode pensar assim, né? Mas e quando ele sofre? A consequência é disso. E quando alguém mata a mãe dele? E quando alguém mata o irmão dele? O pai? A família? E quando alguém faz isso? E quando alguém faz alguma maldade para ela? Será que ela pensa assim? Não, tudo bem. Era o direito dela. Será que alguém fala assim? Será que alguém pensa assim? Não é loucura, gente? Não é loucura esse tipo de pensamento? Eles pregam isso como se fosse algo racional. Como se fosse algo bom. Não. Eu crente, eu penso. Eu tenho uma mente. Eles dizem isso. Mas não é loucura? O ateísmo? Não é loucura. É uma loucura. Ninguém vive, nenhum ateu vive de forma coerente com aquilo que ele acredita. Porque não dá. É incoerente. É contraditório. Vocês entendem como incoerente? Quando eu falo isso. Eles pregam uma coisa, mas a vida deles é diferente. Eles creem em valores. Eles creem em coisas assim. Certo e errado. E eles precisam ter isso. O homem precisa disso. E é Deus quem nos dá isso. É Deus quem nos apresenta isso. Nós sabemos o que é certo e o que é errado de acordo com a vontade de Deus. Tá bom? Então, isso é uma loucura. É uma loucura. Então, terceiro. O absurdo da vida sem Deus. A vida sem um propósito último. Né? A vida é inútil. Não tem utilidade nenhuma de desistir. Pra que que você existe, meu? A vida não tem sentido. A vida não tem sentido. Se for pensar assim, tira Deus da história. Não tem sentido viver. Pra que você vai viver? Pra que você vive? Qual é a finalidade da sua vida? Por que você existe? Tá? Vou contar uma experiência minha. Uma vez eu tava num... Estava num Uber. Eu morava em São Paulo. Nem era casado ainda. Tava voltando pra casa. Eu e mais dois colegas. E a gente... Dois seminaristas. Né? E a gente pegou um Uber com um rapaz. Rapaz jovem da nossa idade. A gente começou a conversar sobre a vida. Né? E ele falando que fazia filosofia. Estudava filosofia. Né? E a gente... Muito legal. Tal. Não sei o que. Né? E ele dizendo, né? Nós dissemos pra ele. Olha, nós somos seminaristas. Ele perguntou o que era. E ele disse, olha, eu não creio em Deus, não. Eu sou ateu. Né? E a conversa continuou. A gente foi conversando. Um jovem bem bacana, viu? Respeitoso. Uma conversa muito amistosa. E aí, no final, eu perguntei pra ele... Você crê em tudo isso aí. Mas por que você existe? Qual é o sentido da vida? Pra você. Qual é o sentido da vida pra um ateu? E ele não soube responder. Ele falou... Ele... Muito sábio. Muito estudado. Sabia teoria. Sabia filosofias. Pensamentos. E eu perguntei pra ele. Mas pra que o... Qual a finalidade da vida? Qual o objetivo? Qual o objetivo da sua vida? Ele não tinha. Não tem um propósito. Por um instante, ele parou e pensou nisso. Poxa, a filosofia não pode responder isso. Desesperador. Desesperador. E pra eles viverem... E... Como que alguém não fala aqui? O coração do homem é uma fábrica de ídolos, né? Todo mundo já ouviu isso, né? A gente sempre pede aqui. Eu mesmo já falei várias vezes isso na aula. O homem vai criando coisas. Pra dar sentido pra vida dele. Pra colocar no lugar de Deus. Porque senão ele não consegue viver. Ele vai criando deuses. Você entendeu? Ele rejeita o Deus, o Senhor, criador de toda a história. Nosso Senhor, Jesus Cristo, Deus Pai, Filho e Espírito de Sabia. Ele coloca deuses criados. Pra poder ter um objetivo, um propósito de vida. Por quê? Porque não tem. Não tem. É vazio. Tá? Não tem razão pra existir. Então eles ficam criando tudo isso. Tá bom? E... Quais são as consequências de tudo isso? Né? Deixa eu ver. Não tem diferença entre você ser alguém como Hitler. Ou Stalin. Que é o dano soviético. Né? Matar um monte de gente. Destruir todo mundo. Ou ser uma pessoa muito boa. Pessoa caridosa. Que ajuda as pessoas, né? O livro autoriza até o exemplo de Maria Tereza de Calcutá. Vocês sabem quem é essa mulher? Alguém sabe? Eu ouviu falar? É uma mulher que ajudava muita gente. E até virou uma católica, né? Eu acho que ela era freira, né? Eu acho que era uma freira. Fazia boas obras. Então não importa se você é uma pessoa que é boa, que ajuda as pessoas nesse sentido de ação, né? Ou alguém que mata um monte de gente. Tá? Vamos voltar. Por quê? Qual era o pensamento de Hitler? O que estava por trás do pensamento de Hitler, gente? Hitler acreditava em Deus? Hã? Não. Hitler era ateu. Qual é a consequência do pensamento dele? Era um ateu evolucionista. Tá? Qual que era o pensamento dele? O mais forte domina sobre o mais fraco. Não é? A seleção da... Não quer? A seleção natural. Obrigado. A seleção natural. O que ele fala? Eu vou dar uma ajudinha para a seleção natural. Certo? Eu vou dar uma ajudinha. Eu vou destruir os mais fracos. Vai ficar só os arianos aqui. E é por isso que ele vai e sai matando um monte de gente, um monte de judeu. Ele invade os outros países. Porque ele queria fazer a seleção natural. Entendeu? Esse era o pensamento dele. O ateísmo que está por trás do seu pensamento. Gera destruição. Gera guerra. Gera morte. Tá? Então é isso. Não tem muita diferença entre fazer ser bom ou ser ruim. Certo ou errado. A vida não tem propósito. O autor usa um exemplo bem interessante. Vocês já assistiram o Titanic? Já? Tá bem, Matheus. Tá bem. Alguém já assistiu o Titanic, além do Matheus? Levantei a mão. Quem já assistiu? Assistiram também? Legal. Titanic é o seguinte. Foi um filme antigo. Passou na televisão. No cinema. Foi premiado. Um sucesso no mundo todo. Foi um navio construído em 1900 e bolinha. Um navio super... Para a época era uma tecnologia muito avançada. Era algo fantástico. Era algo fora do comum. Pensa alguém inventar uma nave espacial que permite levar pessoas a Marte. Foi algo assim para a época. Foi algo parecido com isso para a gente hoje. Então, construíram ele e tudo. E eles disseram assim. Nem Deus afunde o Titanic. Eles diziam. Nem Deus afunde o Titanic. Porque era tão seguro. Tinha tanta tecnologia. Ele era muito bom. Na sua primeira viagem... Isso é a história real, tá, gente? O filme foi uma demonstração daquilo que aconteceu. Foi uma reinterpretação daquilo que aconteceu. Na primeira viagem... O que aconteceu com o Titanic? Bateu um iceberg... E ele caiu. E ele naufragou. Ele afundou. Muitas pessoas morreram. Muitas pessoas morreram. E aí o filme retrata uma parte do filme... Enquanto o navio estava afundando... Como havia muitas pessoas... Não teve tempo de todo mundo sair do navio. E como eles confiavam tanto na estrutura do navio... Não tinha bote suficiente para as pessoas saírem. Então, muita gente morreu lá dentro. E eles se entregaram à morte. Tem algumas cenas que o pessoal do violino... Está tocando o violino. Tocando o hino. O hino que a gente canta. A gente canta o hino. Vamos lá nessa melodia aqui. É mais perto. É mais perto. Eles cantam esse hino. Enquanto o navio está caindo. Então, eles estão lá caindo. E estão ali. Eles veem que aquilo vai caminhar para a morte. Para a destruição. E eles estão ali. Vamos ver ali. O tempinho que a gente tem. O roteiro compara essa imagem de pessoas dentro do navio morrendo. Afundando. Enquanto eles estão ali. Tentando se distrair. Tentando criar coisas para entreter a sua vida. Para criar razão. Enquanto elas estão morrendo. Como isso é triste, né? Como isso é triste. Mas eu queria ver com vocês. Eclesiastes. Alguém já leu o livro de Eclesiastes? Alguém já leu o livro inteiro? E aí? Beleza. Parabéns, Matheus. O livro de Eclesiastes. Eu queria passar um panorama para vocês. Do livro de Eclesiastes. É depois do livro de Provérbios. Eclesiastes. Tá bom? Deixa aberto aí. Sua Bíblia. E ele vai dar um rumo para a nossa vida. Nossa vida não é desespero. Nossa vida não é sem sentido. Sem propósito. Sem valor. Eclesiastes vai confrontar esse pensamento. Esses tipos de pensamento. E nos ajudar a caminhar no verdadeiro sentido da vida. Alguns conselhos. Não se deve esperar que a vida satisfaça. Alguns temas. Esses são alguns temas que o livro trata para nós. Ele vai dizer que não se deve esperar que a vida satisfaça. A gente não vai encontrar satisfação nessa vida. Tá? A gente não encontra satisfação nessa vida. Esse é um dos temas. As fases da vida devem ser aceitas. Todos nós temos fases na nossa vida. Altos, baixos. Depois ele vai falar um passagem. Há tempo para tudo nessa vida. Ir, chorar, se alegrar. Tá? As fases da vida devem ser aceitas. Tá? E ele vai deixar claro o porquê. No livro de Eclesiastes. Frustrações na vida são inevitáveis. São inevitáveis. Aqui, a gente ainda vai sofrer. Natural. Até a gente estar com o Senhor. Quando Ele restaurar tudo. Nós iremos viver sofrimento. Isso é natural do homem. Faz parte da vida do homem. E, desfrutar a vida só é possível por meio da cosmovisão centrada em Deus. Só é possível viver com Deus. É impossível viver sem Deus. Certo? Ele vai trabalhar isso. Ele vai mostrar pra gente como é incoerente o pensamento ateu. Como é incoerente viver sem Deus. Trabalhar, ter filhos. Isso tudo é ilusão. Se não tiver Deus, é uma ilusão. A gente precisa de uma vida com o Senhor. Sem Deus, nada tem valor. Qual o propósito e a mensagem de Eclesiastes? E aí a gente vai passar pra algumas passagens. A mensagem de Eclesiastes é que a vida a ser buscada é centrada em Deus. Os prazeres não satisfazem de forma duradoura. Podem ser desfrutados como dons divinos. A vida oferece bons e maus momentos. E não segue o padrão proposto pelo princípio de retribuição. Todavia, tudo procede de Deus. A adversidade pode não ser agradável. Mas pode ajudar a desenvolver a fé. Esse é o resumo do livro de Eclesiastes. É um breve resumo do livro de Eclesiastes. Eclesiastes. Eu tô falando igual japonês. Eclesiastes. Eclesiastes. Tá bom? Eclesiastes 2.11. Vamos abrir lá. Quem achou pode ler, por favor. Obrigado. O que ele tá falando aqui? Quem que é o autor de Eclesiastes? Quem? Quem que escreveu Eclesiastes? Vocês lembram? Quem? Salomão. Isso aí. Salomão que escreveu Eclesiastes. E aí, ele tá dizendo o seguinte. No capítulo 2, ele tá falando das posses, né? De você conquistar coisas, trabalhar e comprar coisas. E foi o exemplo que a Keila deu do filme. Você trabalha e tem vida. Salomão tá falando não. Você não tem vida não. Só trabalhar e comprar coisa e ter coisa. Tudo isso é vaidade. Tudo isso é vaidade. E correr atrás do vento. Não tem valor nenhum. Você nunca vai alcançar o fim. Corre atrás e vem. Você vê. Você alcança, vem. Mas não tem sentido. O objetivo da vida não é esse. Isso é o pensamento dos nossos dias. Quem tem que trabalhar, comprar coisa, conquistar. Crescer. Isso é bom. Mas com Deus. Se o objetivo da nossa vida for isso. É como correr atrás do vento. Não tem propósito. Não tem sentido. E Salomão vai usar esses exemplos cotidianos da vida. Como trabalhar, trabalhar. Como o relacionamento familiar. Vai falar sobre a sabedoria de estudar. A vaidade da sabedoria sem Deus. É isso que a filosofia faz. O pensamento faz. Tudo é vaidade. Agora, Eclesiastes 7, 4. Outro, por favor. É outra versão, né? O coração dos sábios está na casa do luto. Mas o dos insensatos na casa da alegria. Ele está falando... Vou voltar um pouquinho. Melhor é a mágoa do que o riso. Porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. O coração dos sábios está na casa do luto. Mas eu acho que eu coloquei o texto errado. Obrigado, Marcelo. Mas tudo isso ele está demonstrando uma cosmovisão bíblica. Veja até nesse texto. Eu me pergunto de surpresa. Porque não era esse texto. Mas para para pensar nisso. Parece que é meio contraditório. O coração dos sábios está na casa do luto. Mas dos insensatos na casa da alegria. Na verdade, a gente pensa o seguinte. Que o sábio deveria ser feliz. E o insensato triste. É a oposição entre o homem que teme a Deus e o que não teme. Mas é natural na nossa vida a gente enfrentar momentos difíceis. Sofrimento, luto. É comum isso acontecer. Vamos para o outro texto. Eclesiastes 12, 13. Outro irmão. Com essa passagem que a Luísa leu. É o final de tudo. Salomão vai avaliar tudo. Ele vai olhar para o mundo. Olhar para a vida. Pensa, Salomão foi um rei que conquistou tudo. Que teve tudo o que ele queria. Ele construiu muitas coisas. Ele teve muito sucesso. Ele teve muito dinheiro. Ele teve muito poder. Ele teve muita sabedoria. Ele tinha tudo o que um homem poderia sonhar nos nossos dias. E qual é a conclusão que ele chega? Foi o que a Luísa leu. Foi o propósito da vida. De tudo o que se tem ouvido, a suma é. Ou seja, de tudo o que vocês ouvem. O resumo de tudo é isso aqui. Teme a Deus. E guarda os seus mandamentos. Porque isto é o dever de todo homem. Ele chega à conclusão de que o homem, na verdade, ele tem que servir a Deus. Obedecer ao Senhor. Seria uma vida com Deus. Esse é o resumo de tudo. Então, a conclusão do livro dele caminha para cá. Para esse versículo. Sem Deus, há uma loucura. Não há vida. Não há propósito. O dinheiro por si só não é bom. A posse. A família. A sabedoria. Nada disso importa. Se você não temer a Deus. Tá bom? É isso que o livro diz. Mas vamos seguir um pouquinho. Quais sinais de deterioração? Não cultural você identifica como resultado da negação da existência de Deus. Consegue entender? Quais sinais da destruição do homem? Quais sinais da corrupção? Quais sinais de uma vida sem Deus você consegue ver no mundo? E você pode olhar e falar assim. Nossa, olha. Você vê? As pessoas desprezam a Deus. E olha a consequência disso. Você consegue pensar aí alguma coisa? O que é sempre mais, né? É um vazio. Ela fica tentando procurar que eu quero mais, eu quero mais, eu quero ter mais, eu quero buscar mais. Para ver se consegue ter um pouquinho de felicidade, ter um pouquinho de felicidade. Mas não é. O dinheiro, os bens, não trazem felicidade. Isso é uma verdade. Pode trazer uma felicidade momentânea. A pessoa pode viajar, comprar o que ela quiser. Aquilo pode dar um momento de alegria para ela. Mas não é uma alegria adoradora. Não é uma alegria verdadeira. Ela vai estar sempre procurando mais. O que mais? Vocês conseguem lembrar de mais alguma coisa? Muito bem lembrado. Muito bem lembrado. Olha que incoerente, né? O pensamento do aborto. O autor, ele fala sobre, não sei se foi nele ou foi em outro lugar que eu vi. Olha o pensamento ateu, né? Você caminha para o aborto, mas tem outro aspecto do ateísmo que eles defendem? A relação... Deixa eu esqueci o exemplo. Mas o que a Luísa falou do aborto, né? Caminha para isso. Ele fala no texto, né? O que a Luísa pode fazer o pé, o que tenta, né? Então, o fato disso, o aborto, se não tem o padrão que é que a gente não gosta, eu queria a vida, eu queria a vida, eu queria a vida, então, entra a ele. Não importa. Então, eu vou tirar a vida. Mas é que eu acho que ele... Por exemplo, eu falo que isso é bom. Quando me interessa. Mas matar é bom quando é alguém fazer a minha família. Então, isso não é bom. Então, a mesma coisa, mas não é o aborto, né? Então, para eles, como não tem o padrão que é que fica, é um problema para a gente fazer o pé, né? Então, se a vida é mais um tempo, eu posso interromper uma coisa que eu tiver. É isso aí. Caminha para isso mesmo. Tem algum tipo de incoerência com o que você falou, Keila? Eu esqueci do exemplo. É algo contraditório, né? Mas a questão do aborto, né? Mas esqueci. Mas é isso mesmo. Se a gente levar isso com a consideração, olha o aborto aí. O aborto é um pensamento desse. Um pensamento de que... Não, eu que defino o que é certo ou o que é errado. Ou a mulher vai definir o que ela quer ou o que ela não quer. E vai seguir. É um assassinato em massa. O aborto é um assassinato. Em massa. O que mais? Vamos seguir aqui. Imagine um mundo em que todos acreditassem que valores e deveres morais não são de fato verdadeiros. Mas simplesmente ilusões subjetivas. Como isso afetaria? Por exemplo, o sistema legal e judicial. Imagina... Não tem certo e errado, tá? Isso que eu estou querendo dizer. Imagina que não tem certo e errado. Qual é o impacto disso nas leis? No sistema legal, né? O país é regido por leis. Juízes. Tudo mais. Eles pegam a lei e aplicam a lei. Aplicam, né? De acordo com o entendimento deles. Da interpretação deles. E aí? E aí? E aí? É verdade. O que eu estou falando? Eu estou falando? Olha. O que eu estou falando? Eu vou... É verdade. Exatamente. Então, a gente vê isso, é nítido, né? As leis, como a Lisa falou, haveria injustiça, né? Haveria injustiça. Sem lei, não tem justiça. Pense nas guerras, né? Países desenvolvidos com guerra. Não tem certo e errado, correto ou não. Então, é guerra. É luta, é morte, é destruição. Vamos destruir ele. Não tem um ponto onde ele chega e não fala assim, não, pera. Chega de guerra, né? Chega, acabou. Não tem um freio. Não tem onde a gente avaliar o ponto de parar ou não. Ou aquele pensamento, vamos nos envolver em guerras ou não. Nos relacionamentos sociais, a gente já falou um pouquinho disso, né? Não tem certo e errado. Eu vou mentir, eu vou enganar, eu vou trair. Eu fico imaginando... Oi? Pode falar. Por qualquer coisinha, né? Eu fico imaginando assim, pessoas... Todo mundo ia ter muita arma. Ia andar na rua, assim... Não gosto de você. Acabou. Você pisou no meu pé. Boa. Ah, tá acertado? Ah, não. Não gosto dele? Pronto. É certo? Errado? Não. Não sei. Pra mim, não. Então, tá bom. Isso basta. Seria assim. O mundo de negócio e do comércio. Pensa no mundo de negócio e comércio. Vocês já compraram coisas? Já foram numa loja e foram comprar algo? Já existe... Gente que se aproveita ou que quer ganhar lucros elevados, né? Mas pensa se não existe certo e errado. Ou da parte daquele que vende, ele ia te enganar. Ele ia te vender a camisa da seleção do Brasil. Ou a camisa lá do... Daqui do time de São Bernardo. Falar que é a camisa da seleção. Ou algo assim. Já existe isso. Tudo pecado. A engano. A mentira. Mas se não é o que é certo e o que é errado, isso ia ser muito pior. Ia ser algo desenfreado. É incoerente, não é? Imagina que loucura. Leva esse argumento ao extremo e você vai ver que isso é loucura. Entendeu? Mas existe ateu que vive assim? Difícil você encontrar. Pode ter alguma coisinha ou outra. Mas que viva totalmente assim... Alguém pisou no meu... Mata ele. Não tem. Então para pra pensar. Esse pensamento é incoerente. Ele não leva... Daquilo que ele acredita pra vida dele. Tá? Não leva. Isso é uma loucura. Mas e nós? Vamos lá voltar pro início. Antes de compartilhar com as pessoas as evidências em favor da existência de Deus. Pode ser que seja preciso primeiro ajudá-las a ver. Porque isso importa. Do contrário. Elas simplesmente nem tiveram. Foi a frase do início. Do estudo. Lá está no segundo slide. Essa frase. Se a gente não mostrar pras pessoas como o porquê é importante Deus existir ou melhor. E que a vida sem Deus é um absurdo. Pode ser que elas não tenham ouvidos a vocês. Por isso que às vezes quando a gente vai pregar o evangelho. As pessoas... Você fala assim. Você precisa de Jesus pra alguém. Você só precisa? Por que eu preciso de Jesus? E primeiro tem que mostrar pra ela por que ela precisa. Porque uma vida sem Deus é um absurdo. Uma vida sem Deus é loucura. Uma vida sem Deus caminha à destruição. Primeiro você mostra pra ela. Você te proporcional. Mostra pra ela. Conduz a conversa pra isso. Olha só. E as pessoas gostam de falar de problemas. Por isso que... É fácil evangelizar assim. Porque as pessoas falam de problemas. As pessoas reclamam de tudo. Você vai no mercado. Olha o tamanho dessa fila. Olha um monte de gente aqui. Você vai... Qualquer lugar. Onde você estiver. Vai ver se qual alguém vai te reclamando. Certo? Então quando você mostra pra ela um problema. Você pode mostrar a solução. Ninguém vai querer ouvir a solução antes de entender o problema. Então a ideia aqui. É você mostrar pras pessoas. O grande problema. De viver sem Deus. E aí você então vai ter oportunidade pra pregar o evangelho. Mostrar pra ela a solução para o problema. O que que tá faltando na vida dela? É Deus. Tá faltando propósito. Tá faltando valor. Tá faltando... É... É... O caminho pra ela. E o caminho tá em Deus. Certo? Então é importante a gente ter consciência. Nós... Dessa incoerência. Pra nossa vida. Pra nossa vida espiritual primeiro. Certo? Pra gente não ser enganado. Pra gente não cair nessa ideia de que... O... O ateísmo... É algo racional. É algo... Uau! Que... Que pessoas inteligentes... Acreditam. Né? Que crente é tudo burro. Crente é tudo burro. Crente só vive aí. Acredita em historinha. Não é verdade. Tá? O ateísmo é incoerente. E você pode pregar o evangelho. Primeiro pra você. Depois pra ele. Tá bom? Então é isso aí. A palavra de Deus nos apresenta o verdadeiro sentido. O verdadeiro valor. E o verdadeiro propósito. Tá bom? Então... Então... Diante disso... Tem uma lição pra vocês. Tá? Tem uma tarefa. Pra vocês. Pra semana que vem. Olha que bom. A duas aulas seguidas. Eu posso... Dar uma lição pra vocês. E na próxima aula eu posso... Ver o que vocês fizeram. Isso não é bom? Isso é muito bom. Então... Semana que vem eu tenho uma coisa muito boa pra vocês fazerem. Ler o livro de Eclesiastes. Tá? A gente viu. Eu vou mandar no grupo. Esses bocinhos. Pra você ver. Se você quiser comparar. Essa estruturinha. E que você leia o livro de Eclesiastes. Do capítulo 1 ao capítulo 14. Tá bom? Do início ao fim. 14 não. 12. Capítulo 1 ao 12. Se você ler dois capítulos por dia. Você termina em seis dias. Rapidinho você lê. Sábado você já vai ter terminado de ler. Não leia tudo num dia só. Divide e vai lendo. Tá? Tá bom? Capítulo curtinho. Tranquilo. Lê primeiro. E vai grifando. Que você não entende. Tá? Grifa o que você achou de interessante. Com base no que você leu. Eu quero que vocês me façam a seguinte... Respondam as seguintes respostas. As seguintes perguntas. Cite alguns personagens de filme. Filmes, séries ou desenhos que exemplifiquem o absurdo da vida sem Deus. E como eles expressam essa ideia de que a vida é absurda. Então, pega aí um filme que você já viu, um desenho, uma série, e tenta encontrar algum personagem que leva a vida dessa maneira. Uma vida sem Deus. Uma vida sem Deus. Tá? E tenta entender como é absurdo isso. Como isso é difícil de se viver. Tá bom? E traga para a próxima aula. Escreve aí. E traga para mim aí. Para a gente, né? Para a gente conversar na próxima aula. Tá bom? Como eles mostram essa ideia? Como você pode entender essa ideia de loucura? Uma loucura sem Deus. Tá bom? Então, todos entenderam? De um a um milhão. Tá bom? Pode ficar à vontade. Se quiser fazer de um, de dois, de três. O importante vocês façam. Tá bom? Beleza? E depois, eu quero que vocês apresentem também qual a solução que o livro de Eclesiastes apresenta para esse personagem. Como o livro de Eclesiastes pode ajudar esse personagem? Como ele pode ajudar? Tá? Beleza? Tá certo, pessoal? Todo mundo anotou aí? Tá bom. Obrigado, Keir. Eu vou mandar também no WhatsApp aí. Bom, é isso aí. Alguém tem alguma dúvida? Tranquilo? Algum comentário? Tá bom? Tá bom. Tranquilo? Eu vou mandar no grupo aqui. Ela vai mandar no grupo e eu mando essa apresentação assim. Tá bom? Então, vamos fazer uma oração? Vamos me encerrar? Não, Aquila não. Aquila é mãe. Mateus, você pode orar? Mateus, você pode orar? Ora também pelas mães. Tá agradecendo a Deus pelas mães. Tá bom? 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 Amém. 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 Amém.